Oiê! Você já ouviu falar sobre Flower Pounding? Então, vamos lá! Flower Floor Pounding Martelada. Então, flor martelada, gente. A gente tem visto muito aqui nas redes, né? Vamos testar? Peguei umas florezinhas aqui do meu quintal, dos meus vasos aqui, arrumei bonitinho, do jeito que eu queria. E como eu quis fazer um aproveitamento, eu coloquei outro tecido e não papel, porque aí eu aproveitava o pigmento das minhas florezinhas para os dois tecidos, o de baixo e o de cima. E martela, 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 martela bastante. Tem florzinha, tem folhinha que sai bem, tem florzinha e folhinha que não sai bem. Então, ali, olha, nós temos uma folhinha que não saiu muito bem. Resolvi colocar um outro raminho. Peguei um raminho de pitanga aqui, de pitangueira. Coloquei ali, desta vez eu usei o papel, porque era só de um lado que eu ia fazer, para testar mesmo. Retirei o papel, retirei o resíduo e o quadrado secou, só o redondo secou a sombra. Quase, não tem diferença. Aí, peguei o redondinho e quis lavar. Coloquei só na água limpa, só água limpa. Esfreguei, esfreguei, esfreguei e não saiu nada. Resolvi trazer um pouquinho de sabão em pó. Isso. Aí sim, começou a sair um pouquinho de pigmento. A água ficou amareladinha. Saiu um pouquinho de pigmento, aí depois enxaguei bastante na água limpa e sequei esse redondinho no ferro de passar roupa. Isso, sequei ele depois no ferro de passar roupa. E olha só como ficou. Deu uma desbotadinha e agora você decide se você quer fazer bordar ou não. Beijo!